Bom, agora o assunto é uma novidade que a gente ainda não sabe se vai ser boa ou ruim. A partir de hoje, entra em vigor a resolução da Agência Nacional do Petróleo para uma nova gasolina em todo o Brasil. De acordo com a ANP, há três novas exigências, densidade, octanagem e ponto de vaporização. As distribuidoras e postos terão prazo aí para atenderem as novas exigências. Quem explica pra gente a questão dessa mudança é o advogado Jefferson Isaac Santos, que atua no direito do consumidor. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Michelle, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TBC. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que diz respeito, é tão relevante para todos nós, não é verdade? Verdade. Agora, Jefferson, por que dessa mudança da gasolina agora? Por que dessa mudança? Então, Michelle, segundo a ANP e todas as pesquisas que a gente fez, essa mudança vem para poder contribuir com o consumidor, para primeiro regulamentar o mercado interno, justamente fazendo uma comparação com outros mercados, como o europeu e também com os Estados Unidos, que já, essas regras já existem lá, já estão em vigor já há bastante tempo, e em tese trazer uma melhor qualidade para o nosso produto interno. Tá, então essa gasolina promete ser melhor do que a atual. Sim, ela promete sim ser melhor do que a atual. E com a grande expectativa aí, principalmente como consumidor e também especialista nesse assunto, que isso faça diferença no bolso de cada um de nós, né? Por que, Michelle, temos uma questão que precisa ser levada em conta. Primeiro, o que que, de fato, isso vai causar no nosso dia a dia, né? Qual é a diferença que isso tem, que essa nova gasolina tem para essa gasolina atual? Você falou muito bem aí no início da sua menção que nós temos aí, por exemplo, a densidade. O que é isso? Nada mais é do que, de fato, o peso desse combustível. Antes, para a gente verificar se uma gasolina, ela era adulterada ou não, tinha que fazer alguns outros tipos de testes, testes químicos, né? E agora, isso vai se tornar mais fácil. Tanto qualquer consumidor, a partir de 1º de novembro, que é quando, de fato, entra em vigor essa legislação, porque nós estamos num período chamado de vacax-leje, né? Que é o período onde a gente está em adaptação. Entra em vigor hoje, sim, mas a partir daqui, 90 dias, os postos de combustíveis ainda terão esse prazo para poder vender esse combustível e para poder se adequar a essa nova legislação. Certo. Ou seja, essas mudanças vão facilitar para verificar se o combustível tem a qualidade que agora é determinada e evitar esse tipo de adulteração que a gente vê muito aí. Inclusive, eu fui vítima disso esses dias, porque coloquei um combustível horroroso no carro, meu carro começou a dar o maior problema. No mecânico, ele falou assim, combustível adulterado. A gente já paga caro, ainda pagar para um combustível que não presta. No caso, com essa modificação agora, vai ter que ter alguma mudança, alguma adaptação no motor ou não? Ele vai ficar feliz com esse novo combustível que vai receber, sem a gente precisar gastar com isso. Não vai precisar ter mudança nenhuma, nenhuma mesmo, né? E sim, usando as suas palavras, o motor do carro vai ficar super feliz, né? Porque, em tese, eu digo em tese, porque aí, de fato, a gente tem que analisar conforme as regras forem implementadas, né? E conforme os nossos veículos forem utilizando esse combustível, não vai ser necessário você fazer nenhum tipo de modificação, né? E os especialistas estão dizendo, Michel, que esse novo combustível, que esse novo parâmetro vai render aí um aumento de eficiência no motor de 4% a 6%. Porém, eu preciso logo alertar também o consumidor, que se a gente fala em aumento de eficiência, a gente fala também em aumento de custos. É, meu caro consumidor, a expectativa é que o custo também do combustível aumente. Já explico, Michel. Porque nós sabemos que a questão do preço, da precificação do combustível, ele não é uma questão simplesmente interna, não é um tabelamento interno, né? No Brasil, a gente pratica o livre comércio. E essa liberalidade, ela traz reflexos lá dos estates, né? Da Europa, na verdade, dos mercados internacionais. Então, chega aqui esse combustível, a partir disso, ele é refinado, e aí ainda tem a adição aqui de uma série de tributos, que todos nós sabemos, que é o quão grande é essa tributação, né? E aí, sim, chega o preço final para o consumidor. No final das contas, a gente vai ter um aumento, sim, de eficiência, mas o consumidor já pode esperar aí um aumento também dos seus preços. E com relação à denúncia de irregularidades, porque a gente tem que pensar nesse lado, a gente já está tentando combater justamente algo que existe. O brasileiro, não só o brasileiro, mas nesse caso que estamos falando do brasileiro, é terrível para inventar novas técnicas de fraudar alguma coisa, né? E como é que faz para denunciar? Então, primeiro, é muito importante dizer que o consumidor tem todo o direito de pedir o teste. O teste é bastante simples, Michelle, é só de chegar no posto e pedir que o frentista ali faça o teste através de um densímetro, que é um pequeno peso que vai ser colocado ali no recipiente, e vai medir ali a quantidade exata. E a questão das denúncias, nós temos aí a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que é justamente a agência que regulamenta todo esse mercado, que deixou aí o seu contato à disposição, a ANP é um órgão federal, e com certeza nós podemos contar aí com os PROCONs estaduais e municipais para poder ajudar no controle aí dessas questões relacionadas à qualidade do combustível. Muito importante dizer, e eu preciso ressaltar isso para o nosso telespectador, que você precisa sempre buscar postos de confiança. Qualquer empresa de qualquer área, mas principalmente nesse assunto nós estamos relacionando postos de confiança. E aí nós temos que lançar a mão da tecnologia e temos vários sites na internet que relacionam aí as melhores empresas dentro de cada área. Nós temos aí sites como o Protesto Popular, como o Reclama Equipe, que são sites que ajudam o consumidor a saber ali se aquela empresa é uma empresa boa, se ela é confiável ou se não é. Vale muito a pena a gente fazer aquela boa pesquisa, né, Michelle? Antes de fazer qualquer compra especial nesse assunto. Com certeza, pesquisar é sempre bom. Agora, para a gente responder o meu questionamento do começo da entrevista. Na sua opinião, então, enquanto especialista em direito do consumidor, essa mudança é boa ou ruim? Já que vem o combustível melhor, vamos pagar mais caro, tem uma questão mais firme aí na questão da fiscalização, de poder verificar a adulteração. Então, em resumo, na sua opinião. Bom, acredito que é uma mudança positiva, né, e é claro que vai exigir do nosso mercado em melhores técnicas de produção e isso vai fazer um aumento de concorrência entre as empresas. E, no final das contas, lá na bomba mesmo, que é onde nós sentimos o grande baque no nosso bolso, a gente tem a expectativa muito positiva de haver um ganho no nosso consumo de combustível, ou seja, diminuição no consumo e o aumento na potência e na quantidade de quilômetros rodados. Então, apesar de você pagar um preço que pode ser um pouco mais caro, mas você vai ter um produto de melhor qualidade. Então, Mário, então, vamos pensar pelo lado positivo que a gente está precisando. Obrigada, Jefferson. Boa tarde. É isso, é um prazer. Tchau, tchau. Tchau.